Boa noite a todos. Peço a todos que fiquem de pé, por gentileza, porque se estiverem sentados, para a leitura da sentença. Durante a instrução foram ouvidas três testemunhas arroladas pela acusação e doze arroladas pela defesa. Os acusados foram interrogados, tendo o réu, ao de início de Sousa Nunes, confessado o crime. E o réu, Antônio Tavares de Sousa, confessado sob a informação adicional de que fora coagido. Os demais negaram a imputação. Nesta data, procedeu-se ao julgamento dos acusados. Em plenário, foram dispensados pelas partes e conceitos de sentença o depoimento das testemunhas arroladas, mas não ouvidas, procedendo-se na sequência ao interrogatório do acusado e aos debates orais. A acusação pugnou pela condenação dos acusados nos termos da pronúncia. As defesas, por sua vez, pugnaram pela absolvição. Logo após, procedeu-se à votação dos quesitos. É o relatório, considerando que o conselho de sentença em relação aos quesitos, decidiu, com relação ao acusado, Salvador Roberto Amorim, primeiro quesito, por mais de três votos, decidiu que no dia 9 de abril de 1991, por volta das 19h, na Fazenda Tabuleiro, no município de René, São do Guguéia, Joaquim Monseita Santos, sofreu os ferimentos descritos no alto exame cadavé, que foram as 14h15, que lhe acarretaram a morte. Decidiu, ainda, com relação ao segundo quesito, por mais de três votos, que o réu Salvador Roberto de Amorim desferiu o disparo de arma de fogo contra Joaquim Monseita Santos, produzindo os ferimentos acima descritos. No terceiro quesito, por mais de três votos, o jurado não absorve o acusado. Quarto quesito, por mais de três votos, o crime foi cometido mediante paga ou promessa de recompensa, ou outro motivo todo consistente em receber dinheiro para matar a vítima por questões políticas. No quinto quesito, por mais de três votos, o crime foi cometido a traição de emboscada ou veria de simulação, ou outro recurso que dificultou tornando impossível a defesa do ofendido, consistente em atirar com arma de fogo tipo espigrada na vítima pelas costas. Quesito com relação ao senhor Gabriel Soares Mendes. No primeiro quesito, por mais de três votos, no dia 9 de abril de 1991, por volta das 19h, na fazenda Tabuleiro, município de Redenção, Joaquim Fonseca Santos sofreu os ferimentos descritos no alto de exame cadavé de fúrias 14 e 15 que lhe acarretaram a morte. Por mais de três votos, terceira pessoa desferiu o disparo de arma em fogo contra Joaquim Fonseca Santos, produzindo os ferimentos acima descritos. Por mais de três votos, o réu Gabriel Soares Mendes concorreu para o crime, contratando o executor e fornecendo armamento e munição para execução. Por mais de três votos, o jurado não absorve o acusado. Quinto quesito, por mais de três votos, a participação de Gabriel Soares Mendes no crime não foi de menor importância. Por mais de três votos, o crime foi cometido mediante motivo torpe, consistente em auxiliar a morte da vítima com questões políticas. Por mais de três votos, o crime foi cometido à traição de emboscada ou mediante de circulação outro recurso que dificultou tornar impossível a defesa do ofendido, consistente em permitir que o terceiro atirasse na mesma com uma arma de fogo do tipo espigada pelas forças. Quesito com relação ao acusado, o senhor Edivaldo Alves Feitosa. Por mais de três votos, no dia 9 de abril, ficou reconhecida a materialidade. Segundo quesito, por mais de três votos, ficou reconhecido que o terceiro teria praticado o crime. Terceiro quesito, o réu Edivaldo Alves Feitosa concorreu para o crime, facilitando a fuga de outrem da cena. Por mais de três votos, o jurado não absorve o acusado. Por mais de três votos, a participação de Edivaldo Alves Feitosa no crime foi de menor importância ao facilitar a fuga de terceiras pessoas. Por mais de três votos, o crime foi cometido por motivo torpe, consistente em auxiliar na morte da vítima por questões políticas. Por mais de três votos, o sétimo quesito, o crime foi cometido a traição, emboscada, mediante simulação ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, consistente em permitir que o terceiro atirasse na vítima com arma de fogo do tipo espigada pelas costas. Quesito com relação ao senhor Audimício de Souza Nunes. Sr. Audimício, ficou reconhecida a materialidade, mas no quarto quesito, o jurado resolveu absolver o senhor. Sr. Antônio Tavares da Silva, ficou reconhecida a materialidade, ficou reconhecido também que o senhor no dia teria segurado os cachorros para que terceira pessoa praticasse o crime, mas por mais de três votos, no quarto quesito, os jurados resolveram absolver o senhor. Anto exposto, conforme a decisão do Egrégio Conselho de Sentença, confundo no artigo 386 do CPP, julgo e procedente a pretensão punitiva e absolvo os réus, Audimício de Souza Nunes e Antônio Tavares de Souza, das imputações contra eles feitas na denúncia. Ato contínuo, em obediência à soberania do veredito do Tribunal do Júri, e tendo em vista que o Conselho de Sentença acatou a acusação e decidiu que o acusado cometeu crime de homicídio qualificado por utilização de recursos que dificultou a defesa da vítima, por motivo torpe, declaro o acusado Salvador Roberto de Amorim como inculso nas penas do artigo 121, parado 2º, inciso 2 e 4 do Código Penal. Passo a dosimetria da pena. Nos nomes do artigo 59 do Código Penal, observando o critério trifásico da aplicação prevista no artigo 68 do mesmo diploma, na primeira fase do exame de circunstâncias judiciais, tem-se o seguinte. Ponderadas as circunstâncias judiciais, verifico existir uma circunstância desfavorável ao acusado. Desta feita, fixo a pena base do senhor Salvador Roberto de Amorim em 13 anos de reclusão. Passo a segunda fase de fixação da pena. Tendo em vista que o Conselho de Sentença reconheceu a existência de duas qualificadoras e sendo apenas uma delas, qual seja o motivo torpe, prestou-se a qualificar o delito, tenho que a outra servirá como agravante, artigo 61 do CP, nesse sentido entendimentos jurisprudenciais. Inexistindo outras causas, tendo antes o agravantes, mantenho a reprimenda corporal em 17 anos de reclusão. Na terceira fase, não concorrendo causas gerais e especiais de aumento ou diminuição de pena, torna a pena definitiva do senhor Salvador em 17 anos de reclusão. Assim, ainda em obediência à soberania dos veredictos, declaro o acusado Gabriel Soares Mendes, como inculso também nas penas do artigo 121, parágrafo 2, inciso 2 e 4, inciso 2 e 4 do Código Penal. Passo a 2 e 4 da pena dos modos do artigo 59. Ponderadas as circunstâncias judiciais, verifico que existiu uma circunstância desfavorável também ao acusado, mas desta feita, fixo a fé na base em 13 anos de reclusão. Utilizar âmbito, tendo em vista que o Conselho de Sentença reconheceu a existência de duas qualificadoras e tendo que apenas uma delas, com a sede de motivo torpe, prestou-se a qualificar o delito, tendo que a outra servirá como agravante. Artigo 1 do CP. Inexistindo outras causas, atenuantes ou agravantes, mantém a reprimenda corporal em 15 anos de reclusão. Na terceira fase, não concorrendo causas gerais e especiais de aumento ou diminuição de pena, torna a pena definitiva em 15 anos de reclusão. Ainda em obediência à soberania dos veredictos, declaro o acusado senhor Edvaldo Alves Feitosa como inculso nas penas do artigo 121, parado 2º, inciso 2 e 4º, segundo e 4º do Código Penal. Na primeira fase, destacam-se negativamente a circunstância e a culpabilidade. O crime se deu na fazenda da vítima e havia diversas pessoas no local. Mesmo assim, o réu Edvaldo Alves Feitosa insistiu na prática sem se preocupar de se seu comportamento poderia, ainda que virtualmente, atingir terceiros. No que se refere à culpabilidade, afeita pelas particularidades do fato do agente, não se pode desprezar que foi efetuado um único disparo certeiro nas costas da vítima. Além disso, cabe o registro que o delito aconteceu sob os olhos de uma criança, filha da vítima. Tal fato, inclusive, teve como objetivo a chefia do Executivo Municipal. As demais circunstâncias numeradas, diante de tudo o que foi ponderado, discutido, fixo, mantém a reprimenda corporal em 18 anos de reclusão. Na terceira etapa, com o novo reconhecimento do crime de menor importância ao facilitar a fuga de terceira pessoa, aplico a redução mínima de um sexto, salvejando ao réu a pena definitiva de 15 anos. Disposições comuns aos acusados. Nos termos do artigo 1º, parágrafo 1º da Lei nº 8.072, de 90, fixo o regime inicial fechado para o início de cumprimento da pena. Por ter sido o crime cometido com violência à pessoa, bem comum que foi pelo fato de que a pena definitiva suplanta 4 anos de reclusão, desde que concedeu aos réus o benefício da substituição da pena privativa de liberdade pela restituição de lei nos termos do artigo 44 do Código Penal. Desde também de conceder aos réus o benefício da suspensão posicionada apenas nos termos do artigo 57, uma vez que a pena aplicada é superior a 2 anos de reclusão. Os réus presos preventivamente foram soltos por excesso de prazo, não há informações sobre a presença de requisitos autorizadores da prisão preventiva, por isso concedo aos réus o direito de recorrer em liberdade. Assim, determino que os réus permaneçam soltos em eventual interposição de recurso, desde fixar valor mínimo para indenização, a que se refere ao artigo 387, inciso 4 do CPP, por não haver parado segundo nos autos para atar o habitamento e remeto às partes das vias ordinárias. Deixe de promover a detração dos acusados, veja que não há informações seguras nos autos e ainda assim não promoverá a alteração no regime inicial do cumprimento da pena. Espeça-se as guias de execução provisória, determino que após o trânsito julgado, a presença de sentença seja adotada as seguintes providências, o lançamento do nome dos réus no rol dos culpados, a comunicação da condenação ao TRE para os efeitos do artigo 15, inciso 3 da Constituição e ao estímulo de identificação do Piauí para que se proceda a usamento de estímulo. Expedição também da guia de execução definitiva, observando as formalidades legais, remetendo em seguida para a vara de execuções penais. Publicado nessa sentada de julgamentos do Tribunal do Júlio da Comarca do Bom Jesus, e duas partes por intimadas. Registre-se, cumpra-se, sala da sessão de tribunal do Júlio aos 28 dias do mês de novembro de 2017, às 21h36min. Temos que alterar só a final. a gente sabe que foi, de fato, bastante tempo que a gente passou analisando o processo, chega mais de 30 horas, e nós só temos a agradecer, efetivamente, à promotora de justiça, que nos representa, aos defensores que estiveram presentes mais de 30 horas, mais de 30 horas no julgamento desse processo. Pelo comportamento dos próprios réus, das testemunhas, a gente só tem a agradecer. Agradecemos também, principalmente, à Polícia Militar, que permaneceu aqui até o final dos trabalhos, aos servidores desta casa, que a gente sabe que sem os oficiais de justiça, não haveria sem os servidores para cumprir os mandatos, para expedir os mandatos, não haveria a menor chance desse julho acontecer. Agradeço, a gente agradece também aos senhores jurados que se dispuseram a estar aqui durante todo esse tempo dedicando tempo, atenção, a tudo que foi decidido aqui, as provas produzidas, com muita atenção. Por fim, alguém, algum advogado, queira fazer algum agradecimento, alguma ponderação? Primeiro, graças a Deus. Gostaria de agradecer a Deus, pois a Ele é dado toda a honra e toda a glória. Parabenizar meu constituinte por ter sido absorvido na vitória da justiça. e eu tenho plena certeza que é para isso. Parabenizar a provadora de justiça, o senhor, como presidente desse Tribunal do Júri Popular, pela imparcialidade, pela segurança que nos proporcionou para advogados de defesa, para que nós pudéssemos aqui desempenhar nossa função com muita segurança e testemunho. Parabéns, doutor, pela forma que o senhor tem conduzido os trabalhos aqui na comarca de Pai Jesus. Parabenizar o defensor público, o doutor Edson, o doutor Azorio, o doutor Doge, o doutor Roosevelt, e a doutora Tana. Dizeram que o embate terminou, o nosso respeito, a nossa amizade continua a mesma. Somos profissionais e cabe a nós procurarmos fazer aquilo que é melhor para defender os nossos constituintes. E como também não poderia deixar de cumprimentar também os acusados pela postura, pelo respeito que estiveram durante o julgamento aqui neste plenário. Cumprimentar os familiares da vítima, os familiares pelos acusados, também os estudantes de direito, os colegas advogados que estiveram presentes neste julgamento. E como eu não poderia deixar de ser, agradecer também como advogado a paciência dos membros do conselho de sentença e, de uma forma especial, agradecer a você, a Sandrinha, pela forma sempre gentil, caiu as contratos advogados aqui na Câmara Fórum, especialmente aqui no plenário do Júri, com os demais serventuais da Justiça. Muito obrigado. Estou aqui para falar um pouco. Muito obrigado. primeiro queria agradecer a paciência e a dedicação e o trabalho de todos que participaram desta sessão. Queria, em nome dos colegas advogados, dizer aos acusados, aos familiares dos acusados, à família da vítima, que nós, da nossa parte, nós não temos nada pessoal contra nenhum dos senhores e que nós apenas aqui desempenhamos o nosso papel profissional, o nosso papel de advogado na defesa daqueles que confiaram os seus destinos em nossa mão. Nós apenas exercemos o nosso direito condicional que é assegurado a todo aquele que é acusado de exercer o seu direito de defesa por meio do advogado, porque o advogado é essencial à administração da Justiça e que se não fosse a presença do advogado não teria chegado, não teria ocorrido esse julgamento, não teria chegado a esse final. Então, de nossa parte, eu queria agradecer a todos os presentes, aos serventuários da Justiça, ao meritíssimo juiz, à Sandra, à doutora Mirna, aos senhores jurados, aos colegas, à sociedade que se fez presente. Isso demonstra que está se alcançando uma das finalidades do Tribunal do Júri, que é representar a sociedade, a sociedade esteve representada por meio do Conselho de Sentença e que a sociedade vindo participando, ela pode conhecer um pouco de como funciona o Tribunal do Júri e qual a sua finalidade. E, do mais, queria desejar uma boa noite a todos, que Deus os guie, os abençoe e que vão em paz e com saúde. Obrigado. Doutora, a minha ingressa logo, pode? Primeiramente, eu queria me parabenizar um pouco pela condução dos trabalhos, como o senhor falou, mais de 30 horas, águas, parabenizar os jurados por terem realizado o ministro constitucional e tudo, representando a sociedade, com a sociedade, cumprimentar os acusados, a família da FIT, os acusados também, dizer que não é nada pessoal, a gente está realizando aqui o trabalho da gente, agradecer o doutor João Malato por ter se feito aqui presente também, promotor de justiça, cumprimentar defensores e advogados também, foi um prazer aqui trabalhar com vocês e cumprimentar a sociedade como todo e dar boa noite, agradecendo, e no final do ministério. Obrigada. Sem esquecer, claro, os servidores da Sandrinha, dos Oficiais de Justiça e da Polícia Militar. Obrigada. Obrigado mais uma vez, a sessão está encerrada e é só aguardar que vamos enrolar o processo agora para frente. Boa sorte a todos. Boa noite. Boa noite.